As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudade Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouve São emoções que dão vida Às saudades que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquela em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Em meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Sob a chuva em instantes Morreram A chuva ouveu e calor Deu o segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Em meu choro de moça perdida Gritava a cidade Gritava a cidade Que o fogo do amor Sob a chuva em instantes Em instantes morreram A chuva ouveu e calor Meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo-a saudade E eis que ela bate no vidro Trazendo-a saudade Obrigada